Olá pessoal, hoje vou mostrar como você pode baixar e instalar no seu computador o FreeOffice, mais uma alternativa gratuita ao Microsoft Office, e sem correr riscos com softwares piratas ou suspeitos. É simples e rápido, acompanhe. O FreeOffice é uma edição gratuita do Softmaker Office, com algumas restrições de recursos. O Softmaker Office é um pacote premium disponível em várias plataformas, incluindo Microsoft, MacOS e Linux. Veja, no próprio site eles dizem ser a melhor alternativa grátis ao Microsoft Office. Já deixei aberto no site do FreeOffice para facilitar, mas na descrição do vídeo deixarei o link também. Veja que ele está configurado para baixar para Português Brasil, mas você pode escolher a linguagem que você quer através dessa bandeirinha. Agora vamos baixar, basta clicar aqui. Aqui você escolhe para o seu sistema operacional, no meu caso é o Windows. Clicar em baixar, vou baixar em Downloads mesmo, clicar em salvar. Ele já baixou, vou abrir agora a minha pasta Downloads. Veja que ele já está baixado aqui, clica duas vezes para executar. Aqui ele está preparando a instalação. Agora clique em avançar. Aceite os termos. Ele entra nessa tela onde você pode mandar instalar ou personalizar. Aqui na personalizada você pode escolher os programas que você quer instalar. E pode alterar também a pasta onde você quer instalar ele. Eu vou voltar e vou instalar na padrão. Instalação completa. Ele vai começar a fazer a instalação, vai demorar alguns minutos. Clique em sim para permitir. Ele vai começar a fazer a instalação, vai demorar algum tempinho. Eu vou acelerar o vídeo e volto no final. Pronto, ele terminou. Vou clicar em concluir. Vou fechar aqui o Explorer. Vou minimizar o navegador. Veja que ele instalou três ícones novos aqui. O FreeOffice é composto por três aplicativos principais. O Test Maker, o Plan Maker e o Presentations. O Test Maker é equivalente ao Word. O Plan Maker é equivalente ao Excel. E o Presentations é equivalente ao PowerPoint. Vou abrir aqui o Test Maker. Aqui você pode escolher o design preferido que você quer. Vou pegar esse aqui mesmo. Clique em OK. Ele abre aqui uma telinha para você colocar as informações do usuário. Para personalizar seus documentos. Aqui eu não vou colocar nada. Só vou clicar em OK. Aqui ele te dá algumas informações de como utilizar o Text Maker. Mas basicamente ele é parecido com o Word. Os menus aqui bem parecidos com o Word mais novo. E aí você vai conseguir abrir documentos do Word. Editar e salvar no formato que o Word entende. Eu já vou salvar como. E aí você escolhe o Formatos no Microsoft Office. Vou salvar aqui. Eptir para sobrescrever. Então quando você for salvar seus documentos. Verifique se ele está salvando no modelo que o Office utiliza. Vou minimizar ele aqui. Vou abrir o Plan Maker. Que seria o equivalente ao Excel. Mesma coisa. Você vê que ele tem uma interface parecida. Você veja que ele já assumiu o padrão que eu configurei. Que é o padrão do Office. E aqui o Presentations. Que seria o equivalente ao PowerPoint. Veja que todos lembram muito os aplicativos da Microsoft. Facilitando o uso para quem já os usa. Mas pode faltar algum recurso que você utilizava. E possuir outros novos. Você precisará se adaptar um pouco. Mas nada muito complicado. Agora uma última informação muito importante. Apesar de gratuito. O Free Office exige que você instale uma licença. Para continuar usando após alguns dias. Você clica aqui na interrogaçãozinha. Em qualquer um dos aplicativos. E clica aqui em gerenciar licença. Aqui ele fala. Para continuar utilizando o software. Você vai necessário desbloquear o mesmo. Com uma chave de produto grátis. E ele te dá 10 dias para você fazer isso. Então você clica em obter agora a sua chave de produto grátis. Ele te pede um e-mail. Tem que ser um e-mail válido. Colocar o meu do Gmail. E clica em obtenha uma chave de produto grátis. E aí ele fala que a chave foi enviada para o meu e-mail. Eu vou abrir lá o meu e-mail. Abro uma nova aba. Venho aqui. E-mail. E pronto. Eu já tenho um e-mail aqui do Free Office. Já recebi. É só você clicar aqui em confirmação. Ele te explica aqui direitinho. Clica aqui em confirmação. E ele te agradece e te dá o número da chave do produto. Vou vir aqui e copiar a chave. Vou voltar aqui no Free Office. E aí ele pede para você colocar a chave aqui. Vou colar. E vou mandar desbloquear. E pronto. Já está desbloqueado. Se você clicar aqui, nem aparece mais aquele gerenciar licença. Então eu vou fechar. Vou minimizar aqui. Vou fechar meus outros programas também. Vou abrir mais uma vez. Posso começar a utilizar o meu Free Office gratuitamente. Vou fechar. Tranquilo, né? E diz aí. Você já conhecia o Free Office? Quanto sua experiência utilizando ele? Bom, espero que tenha dado certo para você também. Se esse vídeo te ajudou, por favor, nos ajude também. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E compre através dos nossos links. Você não paga nada a mais por isso e nos ajuda ainda mais. Na descrição do vídeo, vou deixar o link para você baixar o Free Office. E vou deixar também os links para nossos vídeos com outras opções para os pacotes Office. Obrigado e até a próxima.